Música Jornal no Compasso e Rede no Compasso Digital Nós estamos aqui na Pignet Para trazer informações com a nossa querida Tainara Que vai explicar a vocês e passar alguns detalhes Tainara, boa tarde Boa tarde Como muitos já conhecem Nós somos empresas de internet Que atualmente atendemos na Praia de Malá, Surui e Santa da Lila No caso estamos com uma rede de expansão Estamos expandindo para outras localidades próximas à região aqui Atualmente também estamos implementando uma nova rede Em algumas das localidades Que seria Poca de Zé da Manavá, Boca de Zé do Amaral Rua Água, Tamoio, Estado Caiô Rua Silva Quegal, aqui na Praia de Malá Rua Panagô, Zé da Filha de Melo Alves Se não me engano, a Rua Luiz Bernardo E no caso também temos aqui na rede de Piranga Na Rua Garriapa Rua 2 Então se você for algum cliente Esses interesses que eu falei Entre em contato com a gente Para até mesmo estarmos agendando essa troca de tecnologia A fibra ótica até dentro da residência do cliente No caso fica um medicamento incomodado Sobre a responsabilidade do cliente E também com isso deve estar quem é atendido na fibra ótica Temos a promoção de estarmos dobrando a velocidade Sem nenhuma alteração no contrato Se você não for cliente ainda Entre em contato com a gente Para poder estarmos agendando uma viabilidade Para ver se temos como estar atendendo o atual endereço Que você reside Se você não for cliente Entre em contato com a gente Para estarmos agendando uma viabilidade Para ver se temos como estar atendendo essa tecnologia Ou na tecnologia que já atendíamos antigamente Que seria a rede parlamentar Com o plano de R$ 109,90 ou R$ 149,90 A pessoa de que vier a se tornar nosso cliente Ganha um roteador da empresa Esses valores que eu falei R$ 109,90 e R$ 149,90 É um valor cheio da mensalidade Por quê? Até o desadurecimento a pessoa tem um desconto de R$ 10,00 No caso o valor real do plano de R$ 15,90 R$ 109,90 E o de R$ 20,00 é R$ 149,90 Para maiores informações Entre em contato com a nossa central Pelo telefone R$ 231,1462 Ou pelo R$ 231,13 E também tem o WhatsApp Que é o 971-76-648 Você pode mandar mensagem Que o setor responsável estará respondendo a você Bom, então a Tainara Deu as explicações para você Mas o mais importante também Para acrescento Está o Thiago Que é um dos técnicos Da VIN de NET Que eu estou chamando E vem cá, Thiago Fala para os nossos telespectadores Que vão ver o vídeo E para aqueles que vão também nos ouvir Boa tarde, galera Olha só A diferença é que entre a fibra ótica E o par metálico Já vai em questão de velocidade Principalmente para quem utiliza Para jogos Conseguem se abaixar o ping Melhorar o consumo A questão de resposta dos jogos Fica melhor Para quem assiste vídeos Seriados Melhora isso bastante Em relação ao par metálico A VIN de NET No momento é a empresa Que consegue fornecer fibra ótica Até dentro da casa do cliente Não só até o pós A maioria das nossas regiões Estão sendo atendidas Dentro da casa do cliente E no momento Isso não é gerado Nenhum custo Para o próprio usuário Todo O material que é Entregue ao cliente É incomodado É Totalmente Gratuito Só é gerado No custo caso O cliente quebre Se não quebrar Você pode usar normalmente Porque não tem nenhum tipo de problema No par metálico A gente tem um certo limite De velocidade a ser entregue A gente só consegue entregar Até 20 metros Na fibra ótica A gente já consegue passar Estender isso E conseguir entregar Até 50 metros Como a Tainara A gente explicou anteriormente Os clientes que estão Em bar metálico Que está sendo feita A troca para a fibra ótica Isso vai ser trocado Ao longo do tempo Já vai ser trocado Sem custo E com melhora na velocidade O que geralmente A gente aconselha Aos clientes Que não mexam Seu roteador Não passe A senha do wi-fi Para todo mundo Porque quanto mais Pessoas conectadas Mais lenta Sua conexão Fica Isso vai ocasionar De estragar Quem joga Quem assiste filme Quem mexe em redes sociais Isso tudo gera um problema Em relação ao tempo Vai chover Não vai ficar em casa A gente aconselha Que desligue os aparelhos Não deixe o aparelho ligado Porque se sofrer alguma descarga Pode vir a queimar Não troquem as portas Do roteador As entradas do cabo O AN Ou LAN Quando o técnico Fizer a instalação Deixe da mesma maneira Que o técnico deixou Porque se trocar Alguém mexer Ou apertar o botão de reset Do seu roteador Vocês vão perder a conexão Essas são só Umas dicas Que podem ser solucionadas Solucionar o problema de vocês Qualquer outra dúvida É só entrar em contato Com a central Que eles vão explicar Da melhor maneira possível Ou marcar Uma visita Que a gente possa fazer Na sua residência Bom, então estamos encerrando aqui Na sede de instalações Da Bindimed Uma empresa de credibilidade E documentada pela Anatel É muito importante se for isso Se não é qualquer empresa Pode confiar Jornal no compasso de Magé E no compasso digital Essa é a designação